Foda a boca, começa! 4 pra 1 aí agora Ganso começando a ser, Ganso com 4 e Fernando com 1 Pronto Aí ó, 3 pra 1 agora aí ó, O Fernando começando a ser E aí E aí Fica aí ó, 2 pra 1 aí ó, Ganso com 2, Fernando com 1, Ganso começando a ser E aí 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 E aí